Cara, existem vídeos na internet que simplesmente não tem explicação. Vídeos de pessoas famosas que realmente geraram muita polêmica. Inclusive, existem teorias da conspiração que são alimentadas até hoje que muita gente ainda não acredita, mesmo já tendo sido desmentidas. Cara, a gente vai mostrar esses vídeos pra vocês e explicar o que de fato aconteceu. Galera, exatamente hoje lançamos um novo projeto do Mundo JC. O Mundo JC Sports lá. A gente tem um novo apresentador que inclusive vocês já ouviram a voz por aqui. Então o link tá aqui embaixo na descrição. Já vão lá e se inscrevam. Quem não lembra da franquia Velozes e Furiosos? O ator Paul Walker, que era muito querido pelos seus fãs e colegas de elenco, faleceu em um trágico acidente de carro em 30 de novembro de 2013. A morte do ator foi cercada de vários boatos e mistérios muito estranhos. Mas o fato de ter sido um acidente de carro que tirou a vida do ator não é o único. Fotos do acidente revelam figuras sinistras em meio ao fogo e à fumaça. E mesmo depois de sete anos da morte do ator, muita coisa ainda não foi bem explicada. Inclusive pra quem quer conhecer um pouco mais da vida do Paul Walker, da filha dele, cara. A gente fez um vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas enfim, até hoje as aparições nas fotos do Porsche ainda não foram esclarecidas. Recentemente, o ator Scott Stewart contou em entrevista que durante as filmagens do Velozes e Furiosos 8, sentiu por diversas vezes a presença do Espírito do Paul no set. E enquanto as gravações aconteciam, o Scott se emocionou, lembrando da grande amizade entre os dois. Vocês acham que isso realmente pode acontecer? Que o Espírito do Paul tava ali nas gravações? Tava ali com eles? Eu chego a me arrepiar de falar sobre isso. Que eu realmente acredito demais, cara. E vocês? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Janset Dwayne Onfroy foi um rapper americano mais conhecido como XXXTentation. Seu estilo de música era classificado como emo-rap. E suas músicas tinham elementos de punk, R e B, emo, folk e trap. Cara, o fato é que esse rapper colecionava várias polêmicas em sua vida. Ele foi baleado em 2018, quando comprava uma moto em Miami, nos Estados Unidos. E acabou falecendo aos 20 anos de idade, no início da carreira dele. Após esse acontecimento, é claro, surgiram muitos boatos. E os fãs começaram a criar diversas teorias. Até porque foram lançados um clipe 10 dias depois da sua morte. E ainda dois álbuns póstumos do cantor. A conta do Instagram dele tem mais de 18 milhões de seguidores. E não foram feitas novas postagens depois do falecimento dele. E foi exatamente nessa rede social que o maior mistério aconteceu. E permanece sem explicação até hoje. No dia 16 de outubro de 2020, a conta verificada de X-Tentation enviou uma notificação para os seus seguidores. De que havia iniciado uma live. A live em si filmava uma TV, onde estava sendo reproduzido o clipe do rapper. Até aí, estaria tudo normal, se não fosse por um detalhe. O boato de que seria o próprio rapper que estaria fazendo a live, começou a crescer demais. Isso depois que alguns fãs perceberam, no reflexo do espelho, uma imagem muito semelhante ao cantor. E muitas pessoas tiravam um print da live, do momento, para conseguir realmente comprovar e dar mais calor a essa discussão. Mas esse fato já foi esclarecido e explicado que o reflexo é, na verdade, um quadro do cantor. E quem teria iniciado a live seria a sua mãe, que tem acesso ao Instagram dele. E que ela estaria tentando recuperar o hype da fama do filho. Me diz aí se você viu essa live, se você viu a foto, o print de que parecia o X-Tentation. Deixe aí nos comentários. Você com certeza lembra daquela brasileira que fingiu uma gravidez de quadrigêmeos e ficou conhecida, famosíssima, por ser a grávida de Taubaté, né? No mundo da música existe uma teoria parecida, mas que envolve ninguém mais e ninguém menos do que a Beyoncé. Em 2011, ela anunciou a sua gravidez à moda antiga, esfregando a barriga durante o MTV Video Music Awards. E já com um certo volume na barriga. Só que o que acontece é que na semana anterior, ela fez um show sem ter nenhum sinal de gravidez. E ela também estava só com dois meses de gravidez. O que os teóricos acreditavam insuficiente pra ter ali já um certo volume, sabe? Mas o fato é que a Blue Weave nasceu em abril de 2011, o que significa que a Beyoncé estava grávida de pelo menos quatro meses quando fez a revelação ali na MTV. Diferente dos dois meses que foi anunciado. E os boatos que a cantora estava usando uma barriga artificial, surgiu depois de uma entrevista que ela deu no programa australiano Sunday Night, em que sua barriga parece dobrar. Meses depois do nascimento de Blue Weave, a Beyoncé comentou sobre os rumores dessa história. Ela falou, aquilo foi maluco. Não me machucou, era só maluco. Me perguntei de onde é que essas pessoas tiram isso? Eu quero saber o que vocês acham depois de assistir esse vídeo meio insano, né? Deixa pra mim aqui nos comentários. Mais de 50 anos se passaram e as teorias de que o homem não teria ido à Lua só aumentam. A missão Apolo 11 foi um voo espacial tripulado norte-americano responsável pelo primeiro pouso na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros a pisar em solo lunar em 20 de julho de 1969, às 20 horas e 17 minutos. Os dois passaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave e coletaram 21,5 quilogramas de material para trazer de volta à Terra. Michael Collins pilotou sozinho o módulo de comando e serviço Colômbia na órbita da Lua, enquanto seus companheiros estavam na superfície. Armstrong e Aldrin passaram cerca de 20 horas e meia na Lua até se reencontrarem com Collins. Seria essa a primeira fake news da história? Há quem afirme de pé e junto que a conquista do nosso satélite foi uma farsa do governo americano e tudo isso dirigido por Stanley Kubrick, encenado em um estudo de televisão no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Existem livros defendendo essa teoria que justificam que em 1969 a NASA não tinha tecnologia o suficiente para levar o homem a pisar na Lua, mas precisava fazer isso de qualquer maneira. Tudo isso porque em abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin entrou para a história como o primeiro homem a viajar pelo espaço. Foi suficiente para que o atual presidente na época, o John Kennedy, prometesse à população que até o final daquela época mandaria o homem à Lua. Como no final da década não existia tecnologia para fazer com que isso acontecesse, foi lançada a missão Apolo 11 e deixa eu te contar os fatos que ainda são muito suspeitos. Primeiramente, não se via estrelas no céu. Se não existisse atmosfera na Lua, as estrelas deveriam estar visíveis. Segundo fato, não apareceu nenhuma cratera e todo mundo sabe que a Lua está cheia delas. E terceiro, é que as sombras dos astronautas não eram paralelas, como se existissem duas fontes de luz. Mas é sabido que só existe uma, que é o Sol. A pergunta que fica é, por que desde Apolo 17, em 1972, o homem nunca mais voltou à Lua? Por que outros países nunca se arriscaram a pousar por lá? Mas cara, deixa pra mim nos comentários, eu quero saber o que vocês acham aí dessa missão. Vocês acham que realmente aconteceu ou foi tudo bolado pra simplesmente entregar algo pra população? A gente sabe que o governo e as pessoas grandes são capazes de fazer muita coisa e deixar tudo bem escondido, né? Mas deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu tô louca pra saber. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sino da notificação. Tá saindo vídeo todo dia por aqui. Então já ativa o sino pra não perder nenhum. Então é isso, até a próxima, tchau! Amor, tem isso que abaixar esse áudio, querido? Quem não lembra da franquia dos Velozes? Nossa, eu já soltou assim, esse horário tá foda. O ator... O ator... O ator Paul Walker. O Douglas é Paul Walker ou Paul... Paul Walker. Paul Walker. Paul Walker. O ator Paul Walker. Paul Walker. Paul, 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 Paul. O ator Paul Walker. Ai, eu vou falar Paul Walker, cara. Paul. O ator Paul. Po jap Went Lab. Pinedo. Bep. Em Nee. Em Nee. Em Marne. Tchau, tchau, tchau! E aí